Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Combustifres sofrerá reajuste dia 1º de outubro, a incidência de raios na Amazônia, aumentou o número de doações de órgãos no Brasil, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda reverencia Nossa Senhora de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos dos idosos. Hoje é quarta-feira, 27 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de economia e de aumento. A partir de 1º de outubro, os valores dos combustíveis serão reajustados em postos de alguns estados brasileiros. A informação foi dada pelo Conselho Nacional de Políticas. Todos os 18 estados terão os valores reajustados. São eles Acre, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Pará, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Além da gasolina, a tabela do CONFAS traz os preços de referência do diesel, do gás liquefeito de petróleo, do querosene da aviação, do etanol, gás natural veicular, o gás natural industrial e o óleo combustível. O litro da gasolina comum aqui no Pará deve custar em média R$ 3,97. E vamos falar de greve. Os trabalhadores dos Correios entraram na segunda semana de paralisação. A principal reivindicação é o aumento de 8% sobre os salários e de 10% nos benefícios. Entre eles, o aumento do vale alimentação diário de R$ 35 para R$ 45. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da categoria, 87% do quadro de funcionários opera normalmente. A Petrobras divulgou esta semana mais um aumento no preço do gás de cozinha no estado do Pará. Este já é o sexto reajuste sobre o valor do produto somente este ano. A Petrobras decidiu reajustar em 6,9% o valor do gás de cozinha comparado com o último reajuste ocorrido no mês de junho, que era de cerca de 6,7%. Os preços no mercado do gás de cozinha vendido em botijões de até 13 quilos. A alta entrou em vigor na última terça-feira. Dentro do que foi anunciado pela companhia esta semana, o valor anterior do botijão de gás era de cerca de R$ 65,00. E agora, com reajuste, o consumidor poderá pagar até R$ 67,00 pelo produto. E agora vamos falar de clima. Casos de mortes de pessoas atingidas por raio, como no mês de maio, um adolescente de 16 anos morreu após ser atingido por um raio no município de Portel, na região do Marajó. O caso não foi o primeiro deste ano. Em abril, também duas crianças morreram e uma ficou ferida após descarga elétrica em um campo de futebol na cidade de Óbidos. O Instituto Nacional de Meteorologia atenta para a prevenção desses acidentes. Nos dois casos, há uma situação comum. As vítimas estavam em um local descoberto durante uma forte chuva. Situações como essa aumentam a possibilidade de uma pessoa ser atingida por um raio. O raio que vem na terra, ele vem em direção a um ponto mais alto. Então, as pessoas estão expostas, de nuvem para nuvem, você só vê o relâmpago, aquele clarão. Quando ele chega à terra, causa mortes. Porque quem está normalmente no interior, em campo, é muito aberto e que tenha uma árvore de grande porte, a gente costuma dizer que o raio é preguiçoso. Ele vem naquela árvore e acaba atingindo todos os que estiverem no local. O inverno amazônico está indo embora. Mas como em Belém não precisa ser inverno para chover, é preciso estar atento às consequências da chuva. Entre elas, os raios. Até porque o mês de maio é o mais propício para a incidência de descargas elétricas. O mês de maio é um mês de transição. Começa pela transição do período mais chuvoso para o menos chuvoso. Então, o deslocamento do sol, quando passa acima da linha do Equador, provoca um forte aquecimento no oceano. E aqui na superfície, nós vamos ter menos cobertura de nuvens e grande quantidade de radiação do sol. Então, vai ter muito calor e umidade entrando do oceano. E essa umidade, ela tem mais, possui mais cloreto de sódio, sal. Então, há formação de nuvens no período da tarde e em curto período de tempo. Essa formação de nuvens é que ioniza as moléculas de água que causam as cargas positivas e cargas negativas. E essas descargas elétricas ocorrem exatamente quando desestabiliza, seja entre a terra e a nuvem ou entre de nuvem para nuvem. Nos 12 primeiros dias de maio, já foram registradas 72.920 descargas elétricas no Pará. O estado só perde para o Amazonas, no que se refere à incidência de raios. Por isso, com chuva forte, não pode bobear. Você está bem protegido do raio quando está dentro de casa, dentro de um carro, principalmente dentro de carro. Você está protegido. Agora, não pode sair e ficar em um local totalmente isolado. Quem está fazendo a sua atividade rural, com um terçado na mão, uma enxada, ou próximo de qualquer objeto metálico, é um fatalmente pode ser atingido por um raio. Isso acontece muito nesse período, principalmente o mês de dezembro e o mês de maio, é onde acontece a maior quantidade de mortes aqui no estado do Pará. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Nesta quinta-feira, em Santa Luzia do Pará, no nordeste do estado, já começa estável com poucas nuvens. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Ainda no nordeste paraense, em Abaitetuba, a previsão é de muito sol, com algumas nuvens variando entre 23 e 36 graus. A previsão para a cidade de São Domingos do Capim é estável. A meteorologia prevê tempo de sol, com possibilidade de algumas nuvens. A temperatura nesta quinta-feira tem máxima de 35 e mínima de 22. Hoje é comemorado o Dia Municipal do Idoso e, de acordo com a estimativa populacional divulgada pelo IBGE, no ano passado, Belém possuía aproximadamente 150 mil pessoas idosas, o que equivale a 10,3% da população. E, até esta sexta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde promove a Semana do Idoso com programações artísticas e culturais. Alegria, dança, música e arte marcaram a cerimônia de abertura da Semana Municipal do Idoso 2017. Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, a programação é protagonizada pelos próprios idosos, participantes de grupos das unidades municipais de saúde. Na abertura que aconteceu no Teatro Margarida Esquivazapa, música, dança e artesanato produzidos por mãos singelas, frágeis, que demonstram a doçura em sorrisos. A programação da Semana do Idoso segue até sexta-feira, com programações nas unidades de saúde, incluindo a Casa do Idoso. A Semana Municipal do Idoso é um marco, durante um ano, para essa categoria, essa classe de pessoas acima de 60 anos, que precisam de estar cada vez mais com informação sobre a prevenção. E a Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, criou esse slogan de idoso saudável, qualidade de vida. E a partir dessa qualidade de vida, nós realizamos a Semana do Idoso. A Semana do Idoso, ela traz uma abertura com muita arte, onde o idoso precisa trabalhar o corpo através de arte, esporte, e assim se prevenir para a melhor qualidade de vida. Vão ter exposições de artesanato, de todo o material de artesanato, de produtos manuais que eles desenvolvem nos centros de convivência das unidades municipais de saúde, nas ESFs, nas NASFs, na Casa do Idoso. Vamos ter apresentações artísticas de dança e teatro e música, lançamento de livro. A população idosa em Belém é de mais de 10% dos habitantes, o que torna a cidade um município envelhecido, pois, segundo os padrões estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, a partir de 7%, a população é considerada envelhecida. E ainda falando sobre o idoso, na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre o direito das pessoas idosas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Nessa semana comemorativa ao Dia do Idoso, a gente vai falar a respeito dos direitos da pessoa idosa. Como muita gente sabe, aqueles direitos tradicionais, como acessos preferenciais, também a liberdade para entrar em certos lugares, os direitos dos idosos previstos no Estatuto do Idoso, que completa mais de 10 anos, vão muito além disso. Por isso, o advogado Paulo Barradas está aqui com a gente hoje para a gente tirar algumas dúvidas. Dr. Paulo, como eu já mencionei aqui, a gente tem aqueles direitos clássicos dos idosos, que são os que a maioria da população conhece. Vamos começar falando um pouquinho sobre esses direitos clássicos. Positivo. O idoso é um cidadão como qualquer outro. Não se trata de ter pena do idoso ou de ser paternalista em relação ao idoso. O idoso tem direitos de cidadania, como o jovem tem, como o adulto tem, como todo mundo tem. Só que esse direito tem que se adaptar às condições especiais do idoso. Assim, por exemplo, o idoso tem direito ao transporte público, como todo mundo tem. Só que o idoso, pela carga da idade e pelas patologias que são naturais de sua idade, ele não pode ficar muito tempo em pé, ele não tem muito equilíbrio, não tem muita estabilidade. Então, a possibilidade dele se machucar estando em pé no transporte público é maior. Para isso, os assentos preferenciais. Para que ele possa exercer o seu direito de ir e vir, que todo mundo tem, de uma forma segura, adaptada às suas condições. O idoso, ele tem o direito à saúde, como todo mundo tem. Mas as patologias que acometem a população, no idoso, por vezes, são muito mais avassaladoras. Então, ele tem direito à prioridade no atendimento. É só uma questão do exercício de seus direitos. Assim, o idoso vai ter prioridade nas filas, pela dificuldade de ficar muito tempo em pé. Assentos preferenciais nos ônibus. Hoje, em Belém, todos os assentos preferenciais são para idosos, são para pessoas portadoras de necessidades especiais, gestantes, etc. O idoso, ele vai ter o benefício... Aquele idoso que não é beneficiário da Previdência Social e que comprovar determinadas condições, ele vai ter direito a um benefício continuado, que é da assistência social. O idoso, então, ele deve ser tratado e respeitado como qualquer cidadão. Não se trata de ter pena. Trata-se de garantir o exercício de cidadania que a Constituição lá promete que é para todo mundo. Não fala que é só para jovens, só para adultos. Fala que é para todo mundo. Então, será para todo mundo. Tá certo, doutor Paulo. Então, vamos explicar um pouquinho. O senhor mencionou esse da assistência social. É relativo às finanças desse idoso. Como é que funciona? Essas pessoas com 65 anos ou mais, que nunca contribuíram com a Previdência Social, elas têm direito a, no final da vida, ter aí uma garantia melhor? Pois é, veja bem. A pessoa que tem uma idade já avançada e nunca contribuiu para a Previdência, nunca vai conseguir se aposentar. Porque se ela começar a contribuir agora, ela certamente não vai conseguir trabalhar esse tempo todo. Imagine vocês agora a Previdência com critérios cada vez piores. e o idoso é o principal atingido nisso tudo. Ora, se todo mundo tem direito à Previdência, é porque todo mundo tem direito à aposentadoria. Este idoso, a quem foi negado recolhimento previdenciário ao longo de toda a sua vida, chega agora, no final da vida, onde ele mais precisa de rendimento, porque remédios, cuidados, tratamentos especiais, etc. Ele não tendo isso, ele vai comprovando que ele não tem e que não possui renda alguma, porque o idoso pode não ter Previdência, mas pode possuir imóveis alugados, pode possuir outra renda e esse aí não é o caso. Mas aquele que não tem renda nenhuma e não tem o benefício da Previdência, é garantido a ele uma prestação continuada no valor de um salário mínimo, que é da assistência social. Não vem da Previdência, porque a Previdência é um regime contributivo, a gente tem que pagar para ter direito de receber. Como não foi o caso dele, ele terá esse pagamento mensal continuado, oriundo da assistência social. Para isso, esse idoso precisa ir até uma agência do INSS, com comprovante de residência, certidão de nascimento, CPF, e alguns documentos de identidade e carteira de trabalho, se possível, dos outros membros da família, para conseguir esse benefício. Agora a gente vai falar a respeito da saúde. O governo muitas vezes não tem programas específicos para os idosos, mas em casos de doenças, alguns remédios, fraldas geriátricas, que muitos idosos utilizam, se ele não tiver recurso, como é que fica? Pois é, remédios de uso continuado, órteses, próteses, enfim, tudo que é necessário para a condição do idoso, como ele tem direito à saúde garantido na Constituição e não tem dinheiro para comprar, e nem aposentadoria suficiente para isso, o poder público é obrigado a ceder, a conceder isso aí. Mesmo que ele tenha rendimentos, que ele tenha sua aposentadoria, o plano de saúde, por exemplo, não pode reajustar o valor do plano por conta da mudança de faixa etária para idoso, porque aí você estaria discriminando o idoso em virtude disso. Então, o idoso, se não tiver à sua disposição e precisar de remédios de uso contínuo, de próteses, etc., ele deve requerer ao poder público, porque se não conceder, deve recorrer a juízo, que o juízo garante com que o poder público conceda. Para isso, o governo oferece esse programa Farmácia Popular, né, doutor Paulo? É um dos programas que buscam garantir isso aí, que é a Farmácia Popular, porque a responsabilidade é do governo federal. Isto não é favor, isto é determinação constitucional. Lá, além de comprar remédios com desconto, esse idoso também pode retirar fraldas geriátricas e medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, que são disponíveis para toda a população. E, doutor Paulo, idosos doentes, eles também não podem ser obrigados a comparecer a qualquer órgão público por motivo de esclarecimento ou por alguma situação. Exato. É muito comum o idoso, por exemplo, que é beneficiário da Previdência, ter que se recadastrar periodicamente para evitar fraudes. Mas aí o idoso, já pela sua condição de idade, já não tem toda aquela facilidade de se deslocar até a Previdência. Então, ele informa dessa peculiaridade dele e a Previdência é obrigada a mandar alguém na casa dele para fazer o recadastramento, para que ele continue fazendo jus ao seu benefício. Inclusive, a Previdência, uma vez informada, jamais pode suspender este benefício enquanto não disponibilizar esse servidor que vai na casa do idoso fazer o recadastramento. Quando a gente fala de bem-estar, a gente diz que esse bem-estar vai além dos maus-tratos contra os idosos, né? Quer dizer, o crime não é só maltratar ele no sentido de agressão física, de vias de fato. Há também outras situações dentro do bem-estar? Sem dúvida. A agressão ao idoso, e nós acompanhamos aí, que são muitas vezes flagradas por câmeras ocultas, por parte, às vezes, de cuidadores, outras vezes, de parentes e até de filhos, de pessoas mais próximas. O que é lamentável é crime, mas também é crime e outras condutas em relação ao idoso. Por exemplo, sair toda a família para trabalhar e deixar o idoso trancado dentro de casa, porque isto é crime de cárcere privado. Vai que, por um acaso, há um curto-circuito e a casa começa a pegar fogo. Você matou o teu idoso lá em casa. Segundo, coagir o idoso a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ele não quer. Deixar de prestar os cuidados ao idoso. E um que é muito comum, que é retirar-lhe o cartão de benefício para poder ficar movimentando, outra pessoa movimentando o dinheiro da Previdência ou da assistência dele. Isto é crime. Esse último, por exemplo, aí, ele pode corresponder a uma pena superior a quatro anos. A gente lembra também dos cuidados com esse idoso, como, por exemplo, até não trocar a fralda geriátrica, não oferecer alimentação. Tudo isso é caracterizado o crime. Agora, doutor Paulo, para finalizar, a gente vai falar da questão do lazer, que também é muito comum. E mesmo na terceira idade, as pessoas querem também manter esses momentos de lazer, de diversão. O idoso também tem muitos direitos. O idoso tem direito a lazer, como todo qualquer cidadão tem direito a lazer. Para exercer o seu direito, no entanto, ele tem a prerrogativa de descontos em apresentações públicas de 50%. Artes, esportes, etc., que vão compor a parte lúdica do lazer do idoso, que é direito garantido dele, ele tem direito a 50%. E nas viagens, transportes, ele tem direito a dois assentos por cada ônibus interestadual reservado para idosos. Caso esses assentos já estejam preenchidos, a empresa é obrigada a oferecer também a passagem para ele com 50% de desconto. Isto tudo garantido em lei. Isto não é favor, é direito adquirido do idoso. Entendam, a visão aqui não é paternalista. A visão é que para conceder o mesmo direito para pessoas que têm diferentes condições, eu tenho que me adaptar a essas condições da pessoa, senão eu estou oferecendo direito para ela só teoricamente. Na prática, o idoso tem direito à vida, à saúde, tem direito a uma velhice digna, a uma existência digna, tem direito a se divertir, tem direito à convivência de seus familiares, porque o abandono também é crime. Enfim, um cidadão como outro qualquer, com nenhum direito a mais e nenhum direito a menos. Só, simplesmente, com condições de gozar de todos os direitos que todo mundo goza. Tá certo. Nós agradecemos seus esclarecimentos. E fica, então, essas atenções, esses esclarecimentos nessa semana especial que comemora o Dia do Idoso. Eu lembro que você pode enviar sugestões de entrevistas e também perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. O Dr. Paulo Barradas está aqui conosco todas as quartas-feiras para tirar todas as dúvidas. Marcos, agora eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. O trânsito na Avenida Pedro Miranda está interditado no trecho da Aldeia de Cultura Amazônica para que a Secretaria Municipal de Urbanismo realize reparos no piso e na estrutura metálica das passarelas. A previsão é que o serviço seja concluído em 30 dias. Por questões de segurança de pedestres e motoristas, a área da passagem abaixo das passarelas será interditada enquanto durar o serviço. Por isso, o trânsito será parcialmente desviado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém. No sentido centro-bairro, os veículos deverão desviar da Avenida Pedro Miranda para as travessas Enéas Pinheiro, rua Antônia Verdosa, travessa Alferes Costas, com retorno a Pedro Miranda, a destino. Já no sentido bairro-centro, não haverá alteração de trânsito. Os veículos poderão trafegar normalmente pela pista liberada para a circulação. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Aumentou o número de doações de órgãos no Brasil. Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda reverencia Nossa Senhora de Nazaré. Detentas custodiadas em casas penais do Estado cantam a Nossa Senhora de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. Representantes do governo do Estado do Pará, representado pela Seduc em Altamira, estão surpresos com a decisão do município em anunciar a construção de uma obra pública no imóvel que, segundo a Seduc, ainda pertence ao Estado. Uma placa recentemente colocada pela Prefeitura de Altamira neste terreno causou espanto a Seduc, que alega não ter sido notificada oficialmente que o local agora será um espaço de lazer. A placa anuncia a construção de uma praça. O terreno pertencia ao Estado através de uma doação na década de 90, mas, segundo a Seduc, a Prefeitura estaria agindo de forma arbitrária em se antecipar e anunciar a construção de uma praça no terreno que seria para a construção da sede própria da décima URI. O caso, segundo o Estado, vem sendo denunciado na Justiça e ganhou mais repercussão em abril deste ano quando a Prefeitura resolveu demolir a estrutura velha do prédio alegando que o local estava servindo apenas para focos de mosquito da dengue e refúgio para bandidos. No final do mês passado, a Seduc foi surpreendida com a placa que anuncia agora a construção de uma praça pública. Em relação ao nosso terreno da URI, da décima URI, que é um terreno, na realidade, da Seduc, ele, primeiramente, como toda a população sabe, que iniciou uma reforma lá do prédio da décima URI e essa reforma foi embargada pela Justiça. E o que eu quero dizer é com a derrubada do prédio, demolição do prédio pela Prefeitura, que a Seduc entrou com recurso e agora esse caso está na PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado. O diretor da décima URI, em Altamira, informou também que a Prefeitura tem se apropriado de prédios públicos que pertencem ao Estado, a maioria, escolas, e que a Seduc está tomando as medidas necessárias através da Justiça. Inclusive, na semana passada, esteve conosco aqui uma equipe da municipalização, porque você sabe que, com a municipalização, vários prédios do Estado estão hoje sendo usados pelo município. Nossa equipe procurou pelo secretário de Planejamento do município, que explicou a situação e mostrou toda a documentação que comprova o título definitivo do imóvel em nome da Prefeitura de Altamira. Segundo o secretário, na década de 90, a Prefeitura fez uma doação ao Estado, através de um contrato, e no documento consta que, caso o Estado não construísse a sede do Núcleo Avançado de Educação Supletiva, no prazo de dois anos, o imóvel voltaria a ser do município. De acordo com as cláusulas no documento, o contrato de doação foi formulado sob pena de reversão ao patrimônio público. Aquele imóvel foi doado para o Estado para se construir um núcleo de educação na década de 80. Só que essa doação, quando o município fez, ele fez com uma cláusula de reversibilidade. Se o Estado não construísse, o imóvel seria retomado ao município. E, em 90, mais ou menos, foi isso que aconteceu. O município de Altamira, o prefeito da época, informou ao cartório que o imóvel não tinha sido atendido à finalidade e o imóvel foi retomado. Então, na matrícula do imóvel, na certidão do imóvel, consta o imóvel como sendo do município de Altamira. No documento, também consta que o imóvel foi retomado ainda na década de 90 e hoje é patrimônio do município. Portanto, está oficialmente legalizada a obra de construção de uma praça. Não foi de agora isso. O que se aconteceu é que lá no local tinha um prédio antigo, esse prédio estava abandonado, ele trazia doenças, ele era local de proliferação de mosquitos, de dengue, lá também tinha pessoas que usavam drogas no local. Então, nós aproveitamos a oportunidade de se demolir a estrutura que era precária e que não servia mais e estamos construindo uma praça no local. As obras estão a todo vapor e a gente acredita que antes do final do ano a praça vai estar pronta. E agora vamos falar de doação de órgãos. Dados do Registro Brasileiro de Transplantes referentes ao primeiro semestre deste ano e elaborado pela Associação Brasileira de Doações de Órgãos e Tecidos, apontam aumento de 11% nas doações no Brasil. Apesar do aumento no número de doação de órgãos nos últimos meses deste ano, quase 33 mil brasileiros ainda estão à espera de um órgão. Segundo o Registro, cerca de 32.956 brasileiros estão na fila de espera. O RIM é o órgão que possui a maior fila de espera, mas também é aquele que lidera o ranking de transplantes realizados no Brasil. Este ano, 2.918 pessoas receberam o órgão no país, enquanto 20.523 ainda esperam. Segundo a Associação Brasileira de Doação de Órgãos e Tecidos, quando uma pessoa é constatada com morte encefálica, se torna uma doadora em potencial. Ela sozinha é capaz de salvar mais de 20 pacientes que estão na fila de espera, podendo doar córneas, coração, fígado, pulmão, rim, pâncreas, ossos, vasos sanguíneos, pele, tendões e cartilagem. A partir de hoje até o dia 29 de setembro, técnicos do SEBRAE aqui no Pará estarão na Agência Distrital de Mosqueiro para fazer atendimento, ministrar capacitações e esclarecer dúvidas de empreendedores e futuros empreendedores da ilha. Serão três dias de capacitação, informação, orientação e formalização para quem tem um pequeno negócio ou deseja abrir um. Serão atendidas tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas. E a meta é atender a 3 mil pessoas na ilha com produtos e serviços empresariais. A programação inclui 10 capacitações em 30 horas de aprendizado para 620 vagas e 21 horas de atendimento ao público. O SEBRAE itinerante está em Mosqueiro, na Vila, na rua 15 de novembro, número 664. E tudo é gratuito. Continuam as visitas com a imagem peregrina às empresas e instituições do Estado. Ontem foi a vez dos servidores da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda participarem de uma celebração com a imagem da padroeira dos paraenses. Emoção dos servidores na chegada da imagem peregrina à sede da Seaster em Belém. A Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda recebeu pela primeira vez a visita da Rainha da Amazônia. Eu estou muito feliz por ter conseguido que a imagem peregrina viesse hoje visitar os nossos funcionários, viesse visitar a nossa secretaria, mas acima de tudo viesse trazer essa evangelização que é forte com a presença dela, um louvor, uma palavra. O tocar, o olhar em Nossa Senhora, transforma. No auditório da Secretaria, uma celebração reuniu servidores, familiares e amigos. O momento foi presidido pelo cônigo Roberto Cavalli, cura da Catedral de Belém. Maria vem trazer para nós a alegria de sermos seus filhos. E é nesta alegria que nós queremos nos voltar, a Virgem Maria. A celebração foi animada pelo coral da Guarda de Nazaré. Ao final, os servidores puderam chegar mais perto da imagem peregrina e pedir bênçãos neste período de sírio, vivido na capital paraense. Espírito Santo, amém! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! O Papa Francisco nomeou um novo bispo para a diocese de Cametá, no nordeste do Pará. Trata-se do padre José Altevir da Silva, que até então atuava como superior provincial da Congregação Espiritana em São Paulo. A notícia da nomeação foi comunicada ao vivo na manhã de hoje pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Monsenhor José Altevir da Silva conduzirá os trabalhos na diocese de Cametá, que por mais de dez anos esteve na responsabilidade de Dom Jesus Maria Cisau Heberdonce, nomeado no ano passado bispo da diocese de Bragança. O novo bispo é natural de Guajaramirim, sudoeste do estado do Amazonas. Iniciou sua caminhada aos 18 anos de idade como missionário espiritano. Foi nomeado sacerdote em dezembro de 1992. Ao longo dos mais de 20 anos de sacerdócio, acumula trabalhos em paróquias, congregações e missões. Entre os principais, destaca-se o apoio às vítimas do massacre de Colombiária, em Rondônia, em 1995, que vitimou o mar de dez pessoas após um confronto entre camponeses sem terra e as polícias. Faltando poucos dias para o início das programações em homenagem à padroeira da Amazônia, detentas custodiadas em três casas penais do Estado se dedicaram ensaiando músicas e louvores à Nossa Senhora. Elas se apresentarão durante a trasladação e no Sírio de Nazaré. Músicas, louvores, dos dedos no terço aos dedos no piano. Aqui, elas ensaiam a melhor melodia, o canto exalta a fé. Nas mãos, o pedido de bênçãos da Virgem Santa. No Centro de Recuperação Feminino do Coqueiro, diariamente as detentas se dedicam aos ensaios do Coral Timbre, que este ano se apresenta no sábado da trasladação e no domingo do Sírio. A professora de música, Vera Santos, é regente do coral há um ano e três meses e é quem comanda os ensaios. Desde agosto nós estamos já ensaiando, mas eu estou percebendo uma animação bem melhor das meninas e a expectativa é muito grande. É um momento de muita devoção, de muita fé que o povo católico transmite isso e eu acredito que isso também contagia todo o Coral Timbre. Elaine, uma das custodiadas, diz que sempre acompanhou a procissão junto com a família. Devota, este ano participando pela primeira vez do coral, ela espera ansiosa pelo momento da homenagem à Virgem de Nazaré. Participar do coral é mais que especial, é mais que a minha devoção, colocar ainda mais fé em Nossa Senhora de Nazaré. Porque eu venho de uma história de uma família católica, onde todos os anos eu participo. Antes eu tinha o cargo de colocar para dar água para as pessoas, socorrer aqueles que passavam o mal na procissão. Então hoje, aqui nesse cárcere, é colocar a minha fé no meu coração e aumentar cada vez mais. O grupo Timbres faz parte de um projeto social da SUZIP com apoio do Núcleo de Articulação e Cidadania da Casa Civil da Governadoria do Estado e surgiu em outubro de 2013. O projeto tem o objetivo de fazer a ressocialização de internos através de aulas de canto e capacitação técnica da música. E vamos voltar a falar sobre o sírio de Nazaré. A diretoria da festa de Nazaré anunciou algumas novidades para as romarias deste ano. Novas parcerias, substituição do carro de promessas, reforço na segurança e fiscalização ostensiva na motorromaria, além do novo horário de fechamento de ruas para as grandes procissões. Além da diretoria da festa de Nazaré, a coletiva também contou com a presença do representante da Secretaria de Segurança Pública Estadual. A partir deste ano, um carro representando a Sagrada Família passa a fazer parte da grande procissão do sírio em substituição ao carro da Santíssima Trindade. Os demais carros permanecem sem alterações. Este ano, será introduzido um carro na romaria das crianças para levar os pequenos atendidos pelo Hospital Ofir Loyola. Eles serão assistidos por uma equipe médica durante toda a processão. Pela primeira vez, serão disponibilizados, ao longo do percurso do sírio e da trasladação, 40 banheiros químicos. Para tentar minimizar possíveis prejuízos ao deslocamento da população, o trânsito será interrompido em todas as vias transversais que fazem parte do percurso do sírio a partir das 6 horas da manhã, do sábado, dia 7, até o término da grande procissão do sírio, no domingo, dia 8. A Secretaria Estadual de Segurança Pública vai disponibilizar, durante todo o percurso do sírio, 20 plataformas de monitoramento para dar mais segurança e atendimento à população. Os órgãos de saúde trabalharão na trasladação deste ano com 15 postos de atendimentos, 16 ambulâncias, 5 hospitais de retaguarda. Durante a grande procissão do sírio, serão 21 postos de atendimento, 26 ambulâncias, 5 hospitais de retaguarda, 2 helicópteros, 16 motos de resgate e um hospital de campanha e uma balsa para atender possíveis ocorrências na Romaria Fluvial. Agora haverá um único acesso aos motociclistas que quiserem participar da motorromaria. Ele será na Avenida Visconde de Souza Franco com a Avenida Marechal Hermes, onde será feito um portal de entrada. Duas romarias têm trajeto alterado anualmente, a Romaria da Juventude, que em 2017 sairá do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, e a Procissão da Festa, que este ano sai da Comunidade Sagrada Família na Domingos Marreiros. No dia de encerramento da Quadra Nazarena, haverá um videomaping com projeção na Basílica Santuário de Nazaré, contando toda a história do sírio, desde o achado da imagem até os dias de hoje. Com isso, o tempo do show pirotécnico será reduzido. E na última matéria de hoje, com a intenção de mostrar a história da maior manifestação religiosa paraense, acontece no Banco da Amazônia a exposição Sírio de Nazaré de Belém do Pará, Patrimônio Cultural da Humanidade, com 17 réplicas e 3 mantos originais produzidos para a imagem peregrina. A mostra, com curadoria de Darcilene Costa, resgata a história e a memória do sírio a partir dos mantos. A exposição traça um panorama histórico e emotivo aos visitantes, a partir da contemplação da cultura do feito à mão na tarefa de confeccionar os mantos usados pela imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A mostra conta ainda com objetos e mantos cedidos pelo Colégio Gentil Bittencourt, além de imagens fotográficas. Integram à mostra ainda objetos utilizados na confecção dos mantos, revelando os bastidores do ato de decorar os mantos com os fios e a pedraria. Na exposição, o público também pode conferir quatro imagens fotográficas do sírio em preto e branco, feitas a partir do olhar sensível e do talento fotográfico de Hermes Júnior, obra artística eleita a revelação do sírio 2017. A exposição está disponível no Espaço Cultural Banco da Amazônia até o dia 27 de outubro, de nove da manhã às três da tarde. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!